Olá, aqui quem está falando é um representante oficial da HostGator, uma das maiores redes de hospedagem do Brasil e do mundo. E hoje eu vou estar passando para você, meu caro youtuber, 10 dicas de como escolher a melhor hospedagem para o seu site. Escolher um serviço profissional de hospedagem no site é o primeiro passo para garantir a qualidade e a segurança de uma página na internet. Uma escolha bem pensada pode evitar uma série de preocupações, além de evitar mais trabalho e prejuízo. Mas você realmente sabe quais os critérios que devem orientar esta escolha? Para facilitar a sua decisão, decidimos criar este vídeo explicativo. Com questões que vão desde o espaço de armazenamento em disco, passando pela compatibilidade com diferentes tecnologias, reputação da empresa e uptime. Este será o ranking alerta para os principais fatores que podem fazer a diferença entre o sucesso ou o fracasso do seu site. Então, galerinha, sem mais demandas, vamos a estes 10 que podemos chamar de mandamentos. São eles. Primeiro, espaço de armazenamento em disco. Se você quer ter um site grande funcionando direito, este será essencial. Segundo, velocidade de transferência de dados. Você quer fazer uma atualização no seu site ou blog. Requer isso rápido, não concorda? Ou você prefere ficar algumas horas em frente a seu computador? Porque isso é sério. Tem gente que gosta de olhar aqueles arquivinhos passando, passando. O terceiro, compartilhidade com diferentes tecnologias. Bem, creio que nem preciso explicar muito esta terceira dica. Porque mais do que essencial para quem quer ter um site de sucesso. Essa dica é uma das fundamentais. Quarto, número de endereços de e-mail e domínios. Pense bem, você pode ter isso ilimitado. Quinto, suporte técnico de 24 horas por dia, 7 dias por semana. Aquela força para quem está com dúvidas ou quer resolver algo. Sexto, empresa com boa reputação. Que tal o seu site ser hospedado por uma das melhores do mundo, hein? Pense nisso. Sétimo, servidores de alto desempenho. Um dos melhores servidores. Oitavo, segurança e sistema de backup. Máxima segurança para o seu site. Nono, painel de controle eficiente. O mais rico painel de controle do mercado atual. E a décima, contamos com o serviço de opt-time. Para quem tem dúvida, opt-time significa o tempo garantido que o seu site ficará no ar. Um exemplo é se você contratar uma hospedagem de um ano, então o seu site ficará no ar exatamente um ano. Sem falhas e demoras. Seu site simplesmente no ar. E era isso, pessoal. Vamos chegando ao fim deste vídeo explicativo. E essas foram algumas regras básicas para quem está procurando uma das melhores hospedagens do mundo. Sem dúvida, eu conto já com a hospedagem HostGator. E recomendo a todos mesmo. Bem, se você gostou do vídeo, deixe uma joinha, compartilhe. Também não deixe de estar se inscrevendo no canal. Para sempre se manter atualizado sobre a melhor hospedagem do mundo. Se tiver também alguma dúvida, pode deixar no comentário aí. Que o mais breve possível, eu vou estar retornando aí e respondendo a sua dúvida. Tá bom? Era isso. Tchau, tchau. Até, pessoal.